Boa sorte, meu anjo. No capítulo anterior, o protagonista Félix decidiu manter o crono casarão. Eu não sei o que te dizer. Bebel e Vivi Guedes deixaram o É Tudo Novela. Desgraçado. Valdirene teve uma noite animada com o Regis, mas o cara ficou mal por ter traído mais uma vez a Maria da Paz e pediu pra sair. Eu tô indo embora. Nosso temido telefone tocou. O Crô atendeu e é o protagonista da vez. Já Félix, Maria da Paz e Nina atenderam a ligação do mal e estão na muralha. E a Laura ganhou um passe livre pra nossa sala de controle pra dar uma espiadinha no que os outros personagens estão falando. Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Reta final não é tudo novela. Na última muralha do nosso reality, Félix, Maria da Paz e Nina disputam uma única vaga. E o protagonista, Crô, decide quem fica. Eu tô numa aflição de dar comichão. E hoje a gente decide quem são nossos três finalistas que vão disputar 500 mil dólares cenográficos. E é você quem decide o vencedor. Mas antes, vamos ver o que rolou desde a última muralha. A Laura resolveu usar logo o seu passe pra nossa sala de controle. Acho que ela não gostou muito do que viu e ouviu, não. Ela não aprendeu as verdades da vida. Cresceu com aquele nariz empinado, orgulhosa. Sonsa. Vai, vai, cachorra, vadia. Essa vadia já foi longe demais e eu não tenho mais nada a perder. O que essa vadia tá querendo? Gente, por essa a Laura não esperava não, hein? Então a Cinderela vem aqui, se esfrega em você e a madrasta malvada sou eu? Safada, ordinária, vagabunda! Tá armando, né, a vadia, safada. Sai! E ela, é claro, não deixou barato. Foi tirar a satisfação. Bafão, Brasil. Olha, chegou a hora do Cro tirar dois personagens do jogo. Vamos ver quem foram os escolhidos? Oi, gente, estamos na última muralha e infelizmente eu tenho que acabar com o sonho de dois de vocês assim tão pertinho da final. Félix, Maria da Paz e Nina, estão confiantes? Confiança é a base para um bom golpe. Dói, né? Dói, tô preocupada. É isso que tá me deixando maluca. Bem, gente, mas vamos ao resultado. O primeiro escolhido pelo Cro pra sair de cena é... A Nina. E aí, como é que você tá se sentindo, Nina? Foi nada, não. Foi besteira minha. Nina, você viveu fortes emoções aqui no É Tudo Novela. E jamais será esquecida, né? Tenho certeza disso. Acho que eu sou a única pessoa que nunca abaixou a cabeça pra carminha. Esfrega mais, minha filha. Anda! Nada mais pode me machucar. Você vai ficar aí na kitnet bege aguardando o seu momento de voltar pro jogo. Agora é entregar pra Deus. Eu vou sentir falta daqui. Bom, Nina, tá fora do jogo, mas vamos ver quem foi o segundo escolhido pelo Cro pra sair de cena. E foi a Maria da Paz. O que eu fiz de errado? Onde que eu errei, criatura? Não, Maria da Paz, eu não acho que você tenha feito nada de errado. É que o Cro queria proteger o Félix, né? Falando nisso, Félix, parabéns. Você segue na disputa. Não acredite, eu estou nadando em felicidade. Vocês fiquem bem. Ah, eu vou indo. Tudo de bom lá fora, Maria da Paz. Fui tão feliz aqui. Mas agora eu tô indo embora. E eu sou muito grata. Muito grata. Dinheiro eu faço. Virou trabalho, eu tô correndo atrás, eu tô fazendo meus bolos, é o que eu gosto de fazer. Ó o bolo da paz! Eu entendo de ficar bonita. Eu sou chique. Eu tava cega. Cega de amor. Eu tinha que chorar. Eu chorei. Eu não sei o que eu fiz de errado. Mas é... Vida continua. É, gente. É uma pena. Mas olha, primeiro o Félix salvou o Cro na muralha. Agora o Cro salvou o Félix. Gente, meu Crolix tá vivíssimo. Agora vai, hein? Ai, paixão. Paixão da minha vida. Oi! Finalmente esses dois se renderam ao amor. Coisa mais linda. Eu sinto que... Quando eu tenho que chorar... É você que eu tenho que procurar. Eu não preciso de alguém. É você que... Que me acolhe. Que me dá carinho. Quando eu penso em você, eu sinto... Ai, é uma coisa que eu não sei. Eu não consigo nem explicar. Posso te fazer uma pergunta? Eu posso dormir aqui hoje. Hoje a noite é nossa. O que é isso? Meu Deus do céu. Pode levar o que você quiser. Calma, meu amor. É só uma câmera. Sorria. Ah, você está sendo filmado. Ah, meu Deus do céu. Me deixa dormir, Ellen. Tira esse negócio daqui do meu quarto. Que isso, Foguinho? Assim é maneira de falar comigo. Que isso? O único filme que eu quero ver é o filme dos meus sonhos. Foguinho, volta aqui. Foguinho, volta aqui. Hoje não rolou prova do protagonista. Rolou uma prova muito especial para definir nossos três finalistas do É Tudo Novela. Nossos seis semifinalistas participaram de um show de talentos. cada um pôde escolher seu maior talento e aí tentar convencer os jurados. Vamos ver como é que foi. O Foguinho apostou numa performance cômica. Mirou no príncipe, acertou no bobo da corte. Cheguei ao mundo sem ter nada. O Félix também usou o seu maior talento. Ele atira as pessoas na caçamba, então? Ele vai tirar a gente na caçamba? Não, 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 gente. Não é isso. Eu estou falando daquelas frases de efeito. Eu não soltei fogos durante o Sermão da Montanha para você ficar tão escandalizado comigo. Aquele lá tem uma cara de frasco de xampu vazio. Mas eu devo ter cobrado pedágio na Via Sacra. Mas, sinceramente, eu acho que Noé exagerou no número de andas que botou na arca. E em uma apresentação muito sensual, a Valdirene também mostrou que é uma mulher com muitos talentos. O meu corpo é todo natural. Isso aqui é meu mesmo. É um corpo meu. Isso aqui é meu. Eu posso mexer, porque ele não faz nada. E eu queria só que você fisse que é natural. Então eu quero que você ponha a mão, Boninho, apenas uma mão da panélia. Calma, calma. Eu sei que você quer. Eu sei que você quer. Calma, calma. Eu sei que você pensa, gostou. O Kro se jogou em uma super performance musical. Eu queria ser uma abelha pra posar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zunzum na cama e gemer sem sentir dor. Eu viraria cadeira. Será que os jurados curtiram? Olha, quem também apostou numa performance musical foi a Laura. Olha só. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus Eu vou oito e meio. Já nota 10. Por fim, a Ellen mostrou que leva jeito pra ser garota propaganda. Olha só. Que delícia acordar envolvida pelos maravilhosos lençóis Mitterrand feitos da mais legítima seda francesa. Eu tenho. Você não tem. Bravo, bravo. Parabéns. Olha, a senhora é muito boa de jogo. Coisa linda de se ver, gente. Todo mundo dando seu melhor na prova. Mas olha, os jurados já decidiram. Vocês não são ninguém, ok? Vocês não interessam. A grande estrela aqui sou eu. Os três finalistas do nosso programa são Cro, Foguinho e Laura. Parabéns, vocês estão na final do É Tudo Novela. Jura? Ele viu que eu tenho uma estrela. Ele enxergou o meu talento. Eu sou tal. Eu sou muito mais. Bom, a alegria de uns é a tristeza de outros, né? O Félix está fora da disputa dos 500 mil dólares cenográficos. mas parece que ele ganhou, sim. Um lindo amor. Tenho que ir, meu amor. Você sabe, tem minha casa. Aliás, você sempre soube que eu estava aqui por um tempo, não é? Ah, mas ali eu devo ter roubado o espelho de Salomé. Eu sou eu. Ah, e melhor do que eu, não há. Tem um horror a gente brega. Posso até ficar chateado, até... Mas eu tenho muita autoestima. Crolics Forever, gente! Olha, a Ellen parece que também se deu bem, viu? Ela entrou no casarão em crise no relacionamento, mas saiu de boa com o boy e com o baby na barriga. Obrigada. Meu, gente, obrigada por tudo. Boa sorte. Quando eu era pequena, achava que ser estrela era ter toda a glória do mundo. Festas, champanhe, glamour, sexo. E agora que eu cheguei lá, posso dizer que é isso mesmo. eu vou me dar bem de um jeito ou de outro, meu querido. Meu sangue é forte. Agora a gente tem tempo livre suficiente pra fazer o que a gente quiser. Se tem uma coisa que eu aprendi com essa história toda, que o meu futuro quem faz sou eu. Bom, a Valdirene, gente, eu não sei se ganhou alguma coisa, né? Ela com certeza se jogou de corpo e alma, mas remou, remou e morreu na praia. Eu só saio de casa com um carro importado na minha frente com um motorista chamado chofer. Meu nome é Valdirene do Espírito São, sou difícil, dificílima. Nasci pra ser rica milionária, rica. As minhas maiores qualidades são beleza, seios e perna. Sou desquitada? Tudo. Só colocar, por favor. Eu quero ser famosa, eu quero posar nua, eu quero ir pra borracheira num tos. Depois da tempestade vem amambular. Cro, Foguinho e Laura são os grandes finalistas do É Tudo Novela e disputam o super prêmio de 500 mil dólares cenográficos. Quem será que vai levar essa bolada? Você que decide, a votação está aberta. Corre lá no nosso Twitter arroba canalviva e deixe seu voto. Amanhã nós temos a grande final do É Tudo Novela. A gente está preparando um programa incrível e é claro, você não pode perder. Te espero. Tchau. Essa vadia está querendo. E a confiança é a base para um bom golpe. Dói, né? Dói, estou preocupada. É isso que está me deixando maluca. Eu fiz errado. Onde que eu errei, criatura? Acredite, eu estou nadando em felicidade. Vocês fiquem bem. Eu vou, eu vou indo. Ai, paixão. Não soltei fogos durante o sermão da montanha para você ficar tão escandalizado comigo. É um corpo meu, isso aqui é meu, eu posso mexer, que ele não faz nada. E eu queria só que você que você fica natural. Eu queria ser uma abelha para posar na tua flor. Vem, 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 vem sentir o calor. Eu tenho, você não tem. Jura? Ele viu que eu tenho estrela, ele enxergou o meu talento. Eu sou tal. Eu sou muito mais.